Fala aí pessoal, Alexandre Nugra passando aqui, eu tô trazendo uma novidade muito quente, por isso que eu tô gravando sem o nosso cenário, sem nada disso, mas a gente acabou de sair de uma reunião com o Melly, o Melly acabou de anunciar a renovação do programa de recuperação de reputação. Antigamente foi lançado o Seller Recovery, se vocês se lembrarem, era o programa onde você que estava com a reputação laranja, amarela ou vermelha, conseguiria voltar para o verde claro por um tempo pra recuperar. Legal, esse programa foi aprimorado pra que ele pudesse alcançar mais pessoas, afinal, quando eu pego uma conta que já tem uma péssima reputação e eu dou reputação a ele sem nenhum tipo de garantia, o próprio Mercado Livre ou o cliente na ponta pode ser prejudicado, porque tem bons e tem maus vendedores dentro dessa lista inteira. Então o Melly tá criando uma recuperação, um programa de recuperação com garantia. Como que ele vai funcionar, nós já vamos pra tela pra entender, vou deixar a FAQ também disponível pra vocês, embaixo desse vídeo, ou o pessoal vai colocar aí alguma resposta que você tem que falar. Se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, você vai poder falar Melly dentro desse post, aí você vai receber esse material em direct, se você estiver no YouTube é só clicar no link, se você estiver no TikTok e etc. Se você estiver no WhatsApp, a gente também tá falando aí embaixo, vou fazer um vídeo valendo pra todos já. Mas o Mercado Livre vai recuperar tua reputação por 120 dias, por até 120 dias. Quem for beneficiado, e aí já vamos entrar em quem vai ser beneficiado com esse programa, contas laranjas, amarelas e vermelhas, eles estão fazendo por onda. Então pode ser que você ainda não esteja nessa seleção, mas se você estiver, você vai receber e-mail, vai ter notificação enviada no seu app. Dentro do seu menu resumo reputação do Mercado Livre vai estar lá a opção pra você aderir ao programa. Vai ter dentro da central de cresça como vendedor. O que é importante já aqui nessa comunicação. Essa comunicação vai estar lá, alcance o verde claro no e-mail. Não clica no link dentro do e-mail. Vai no seu painel de vendedor e confirma, porque a gente sabe que assim como o Mercado Livre vai soltar um e-mail, os bandidos, safada, a galera que pega aí os e-mails de todos os lugares que for falsificando e-mail, também vão fazer. Então recebi o e-mail, Alê, tem um link lá, vou clicar. Será? O Melly não vai pedir pra você logar de novo essa conta, então toma cuidado com isso. Você vai lá no teu painel do Mercado Livre, resumo, conta, vai lá, reputação. Se tiver, vai estar ali dentro, acabou, tá? O que é importante, ao aderir ao programa, você vai deixar um valor como garantia. Esse valor tem um mínimo de R$75,00 e conforme maior for o GMV desse vendedor, esse valor vai subindo. O que o Melly tá fazendo? Ele não vai ficar com esse dinheiro. Ela é uma garantia durante a duração da tua recuperação. Então ela pode ser de até 120 dias. O que isso quer dizer? Alê, eu tô no laranja. Ganhei o termômetro verde claro. Legal. Eu precisava fazer mil vendas. Fiz as mil vendas com 45 dias, não tive problemas, cancelamentos, reclamações, etc. A sua recuperação volta a ser a verde, que é normal, e você recupera esse dinheiro. Esse dinheiro volta pro saldo da sua conta. Se você já tiver saldo na conta, você pode usar o saldo que você tem na conta ao aderir ao programa. Se você não tiver saldo na conta, você pode fazer uma inserção de crédito pra aderir ao programa. Mas qual que é o do grande jogo disso? Qual que é o grande benefício de tudo isso? É o fato deles escalarem o programa pra recuperar mais contas. Você que recebeu o benefício já na primeira onda agora, você vai poder curtir o Black Friday. Você vai poder recuperar o teu negócio. O Melly também quer parar em outro momento. O que que acontece? Normalmente a gente perde a conta, cai lá pro vermelho, ficou ruim a conta, eu abro um CNPJ da mãe, da tia do papagaio, eu abro outra conta, abro um outro CPF. E isso em algum momento, às vezes 10 anos depois, o Melly faz um match e bloqueia as contas por questão de segurança, antifraude. Então o Melly quer que ao invés da gente criar novas contas quando eu tiver um problema, que ele possa me proporcionar, tendo a garantia dele também e do comprador, que isso é muito importante, que eu possa voltar. Então o Melly não vai ficar com o dinheiro de ninguém. O dinheiro ficará retido e ele ficará ali enquanto durar a sua reputação. É uma garantia sim, caso o Melly tenha problemas durante a sua recuperação. Então isso também é um ponto muito importante pra falar. Vamos bem rapidinho aqui dar uma passada na FAQ, só pra você conseguir entender tudo que vai estar ali dentro. Quando a gente olha pra FAQ, ele já tem, já tá disponível, os links já estão, também já foi postado no perfil do Andrezinho, então vocês também conseguem verificar lá. Que é um benefício, é uma oportunidade pra recuperar a reputação do vendedor. Isso eu acho, cara, foi muito bom, até brinquei com o pessoal na reunião, falei, nossa, parece que era uma notícia ruim. E essa é uma notícia legal, ela dá oportunidade pra você poder recuperar o seu negócio. Ativação do benefício, pra ativar, você vai deixar um dinheiro como garantia, como a gente falou. Você vai começar a aparecer numa reputação verde claro, então você vai poder usar catálogo. Full, muitas vezes, você estava com algum problema. Cara, tudo que o benefício de ter uma reputação verde ou verde claro, no caso, te dá. Então volta a funcionar a Ads, se você tava no vermelho ou laranja, você já não podia mais fazer a Ads. Você volta a poder ganhar catálogo e diversas coisas legais. O benefício vai ficar por até 120 dias, você tem um limite de vendas afetadas, ou seja, vendas com reclamação canceladas por você ou de envios atrasados. Se você atingir ou exceder, você perde o benefício. Então eu ativo, eu entro no programa e eu realmente tenho que me reestruturar. Se eu passar de novo e eu explodir de novo, eu tô fora do programa. Quando que eu posso fazer o programa de novo? Uma vez por ano vai estar disponível. Então se você aderir o programa agora e não aproveitar, só um ano depois pra você aderir de novo. Se conseguir uma boa reputação, volta, tudo normal. Térmido do benefício, ele vai poder ser encerrado por dois motivos. Ele pode ser encerrado porque os 120 dias terminaram, ou porque você atingiu o número permitido de vendas afetadas. A Ledeu os 120 dias, eu não recuperei, mas também não atingiu o benefício. O André comunicou que o Mercado Livre vai fazer 10 dias após os 120 dias encerrar. Pras contas que não conseguirem, eles vão fazer uma análise pra entender qual foi o resultado, o que que isso aconteceu e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Eles vão mostrar a reputação pra quem tiver, ó, aqui, ó. Quando o benefício terminar, nós vamos mostrar a reputação que você tiver por base no seu desempenho. Então você sai dali com a reputação que você merece, que você atingiu. O benefício, ele vai ser revisado no Mercado Livre e ele vai analisar lá 10 dias depois pra avaliar qual o valor. Então aí ele pega o valor que você vai recuperar no final de 120 dias. Se você atingiu tudo que você precisava é total. Se você não atingiu e se você causou algum problema, alguma coisa, parte desse valor pode ser retido. Ele é uma garantia mesmo. Então você vai fazer porque você quer recuperar tua conta. Você quer jogar o jogo. Ao final do período de 10 dias corridos, você vai receber a decisão final sobre o valor que você deixou em garantia. De novo, se você atingir e voltar pro verde no décimo dia que você pegou o verde claro, deu tudo certo, você já recebe o dinheiro total de volta. Porque você atingiu o objetivo do desafio, para de valer o programa, você já tá verde e você vai embora. Quando que isso vai ser calculado? Quando acabar os 120 dias e você não foi desclassificado do benefício porque você excluiu as métricas e você, infelizmente, não conseguiu também voltar pro verde porque faltaram algumas métricas. E aí eles vão tomar essa decisão do valor. Aqui ó, se durante o período de revisão você solicitar a exclusão de vendas da sua reputação e alguma que estava apertando seu benefício for excluída, o benefício será reativado pelo tempo restante. Ponto importante aqui, limpeza de reputação. Se você não faz, você deve fazer. Cancelamento, troca, devolução, sempre que não for culpa sua, tem que ser retirada via chamado pra que você consiga tirar esse impacto da sua reputação, caso ela esteja em parte dela. Decisão final, de acordo, ele vai ver com o valor. Caso você tenha vendas afetadas, de novo aqui, você vai recuperar o valor. Caso você não tenha vendas afetadas, eu acho que o valor é diferente. Você vai recuperar o valor e vai ficar disponível para um salão muito grosso. O que acontece com o dinheiro que eu deixo como garantia? Ele fica 100% recepado, você não pode usar, nem o médio vai tirar dali, está ali dentro da sua conta. Se você não tiver vendas afetadas, é possível recuperar 100% do valor que você deixou como garantia. Caso tenha vendas afetadas, mas elas não excederem o número permitido, você receberá uma porcentagem do dinheiro de volta. Então, se você for entrar nesse programa, é porque você realmente quer recuperar a sua conta e fazer direito. Então, se você estiver com problemas, aí apareceu a opção, mas você ainda está com problemas, resolve os problemas e adera ao benefício. Se o número permitido de vendas afetadas for excedido, 100% do dinheiro que você deixou em garantia vai ser para o médio. Então, presta atenção nos limites, presta atenção nessa ativação. O que acontece com o dinheiro se eu tiver vendas afetadas? Depende da quantidade de vendas afetadas, vamos debitar uma porcentagem do dinheiro que você deixou como garantia. Por exemplo, se o número permitido de vendas afetadas for 5 e você tiver 3 vendas que podem ser afetadas, quando o benefício acabar, debitaremos 60% do valor e você vai recuperar 40%. Então, aqui é um exemplo, 5 e 3, mas pode ser, sei lá, 100 e você tem 40. Então, eles vão fazer essa conta para poder debitar o valor que vai ficar como uma garantia para o MELI, realmente, lá dentro e o valor que vai ser ressarcido para você. Quando posso cancelar? Você pode cancelar quando quiser, enquanto o benefício estiver ativo. Se você cancelar e tiver vendas afetadas, o mercado livre vai analisá-las por 10 dias, vai avaliar qual o valor deixado em conta e recuperado, considerando o seu desempenho. Então, assim, ah, eu cheguei em 60 dias, não quero mais, cansei daquilo, não vou querer recuperar. Se você solicitar, eles vão analisar as vendas afetadas e vão debitar valores se precisar debitar. Se você cancelar e não tiver venda afetada, 100% volta o dinheiro deixado. Então, eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Então, para vocês poderem analisar, analisem essa opção, ela vai aparecer dentro lá, né? Igual a gente sempre fala, muito simples, para não cair em golpe, não cair em nada. Vem lá no menu, resumo, essa aqui é a nossa conta de teste da Uni. E aí, depois, você vai entrar aqui no menu reputação. Se você recebeu e-mail, se você recebeu notificação, se você recebeu uma mensagem no WhatsApp, que o MELI não vai mandar, tá? No WhatsApp, então fique esperto. Mas se você recebeu uma mensagem, você quer ver se está para você na tua conta, acessa aqui para você poder visualizar. Fechado? Então, comenta aí o que você achou dessa novidade. Vamos para cima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho